Gente, que lindo, velho, olha O tour novamente Vamos pra feirinha Santiago Já dá 7 horas da noite, deve ser 6,40, 6,50 por aí E vamos na saga Atrás do vinho, comprar alguma coisa Pra jantar De novo, pequenas comprinhas Antes de partirmos Pra casa Vamos sentar na viagem Vamos sentar na viagem Tá mostrando? Muito Vamos embora E aí, Rita? Olá Voltando para a nossa terra natal O cabelo assanhado, repartido ao meio Morro dividido Infelizmente, voltamos Pra realidade Nossa Teremos outras realidades Esperando o homem de volta Pra tentar mostrar pra vocês E aí? Quem tá aqui no comando? A Bruxa Essas minhas amigas aqui Minha senhora Fala pra caramba Fala pra caramba Fala 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 Acabou de passar aqui no corredor O capitão O comandante Aí eu parei Olhei pra mim Apenas e perguntei Se ele tá aqui É pilotando essa zora Aqui Ele deixando um piloto Tomado Que problema Só um piloto Me Morra Desgraça Do meu Dá pra ver ele aqui Só a careca dele lá atrás A careca dele Estamos voltando pra casa Fica com isso Mas desejamos voltar É ou não é, Doquinha? Eu também, Gata Mas a menina não deixa aqui Ficamos viagem Tem um rapazinho aqui que tá brincando Mas até tu Eu quero Eu quero Eu, por favor, alguém dá um celular pra minha vizinha Porque ela me acordou Eu não consigo dormir Mas tem que pintar de pé Ela pergunta Tudo Tudo Meu cabelo não tá sanhado Naquela leitura Dá pra perceber que eu estou lendo E se gostam também, né? Catão piolho Meu Deus Descobri Descobri Quais livros Essas duas pessoas Todas estão lendo Olha Queria tanto saber o que eles estão lendo Aquilo ali parece interessante A gente tem que pintar de pé A gente tem que pintar de pé A gente tem que pintar de pé Acabou de visitar o Chile E tá aí Fazendo de novo leituras E ainda tava reclamando porque eu acordei Não entendo por quê Você não aprendeu nada no ar, não? O que você achou dessa sua viagem? A sua primeira viagem, foi legal? Agora perceber que ele tá totalmente situado com o nosso assunto Não é em balão Não é sem ir before Vou salvar Eu Rahã A minha verdade U R 그런데 Eu A minha verdade